Mãe é mãe, gente Deu uma fralda limpa Tomando aqui, ó Pra ficar boa Vocês já viram o IGK cheirando? Como é o nome disso aqui, mãe? Não, disso aqui? É o calipto? É o calipto? É o calipto Pra gripe, gente Vai desetupir os buracos Vai ficar sufocada Ai, tá abrindo também os buracos Parece uma coisa, gente Mas tá batendo febre de novo Tô sentindo muita dor No corpo Tive que usar essa máscara porque O pessoal chegou aqui em casa Falar com a minha mãe Eu não podia ficar perto dele, sabe? Aí pra mim não transmitir bactéria Pro povo, né? A gente tem que usar a máscara, né, gente? Mas quem quiser um pouquinho Dessa gripezinha, ofereço, tá? Sem maior problema Deixa eu ver um remedinho agora Tá? Tava com febre Só que Eu tô com muita maleza no corpo E obrigado pelas mensagens de melhoras Meus amores Tô aqui do meu canal Hoje eu vim gravar o vídeo pra vocês Eu tô muito gripada Muito doente Nariz muito atupido Crise de garganta Mas eu acredito que vai dar certo, né, meus amores? Eu tô aqui deitadinha De boa E vamos lá, né, galera? Eu tô meio doentada, tá? Acabei de usar meu termômetro E aqui não comprova que eu tô com febre Graças a Deus Agora eu tô conseguindo pôr o que eu falar Mas é com muita dificuldade Desculpa aí a minha mão tá suja Mas é de tinta, de canetinha, tá? E é isso aí Tô usando máscara, gente Máscara Pra me... Pra me poder não respirar Conversar com as pessoas Eu tô muito mal, sabe? Mas vai dar certo, né? Mas eu tenho paz que eu não sentia isso De gripe Mas vai dar certo Agora eu vou Tomar uma banha pra mim E usar mais essa quentura, né? Hoje melhor E olha o tempo De chuva Minha sogra acorda cedo Pra fazer tapioca Acredita, gente? É o quê? Eu vi que horas 6h26 E é a Cecília A Cecília vai pela primeira vez pro canal Né, Cecília? Conta aí como foi que o Alan tá com o perfume em tu? Conta, mulher Doeu Colocou Passei mal Fiquei com falta de ar Chorei Minha boca queimou Eu não posso chegar perto de tu Por quê? Eu tô doente O que? Grifada Ô, mulher bonita, olha Eita, eu tô sentada gen Profeta Né, eu tô sentada Passei mal A ler Tô sentada Tô sentada Eita, eu tô sentada Eita, eu tô sentada x kangãs Eu sei lá Eita, eu tô sentada